Boa noite! Boa noite! Você já viu a resposta da galera, né? Eu vi! Bom, a semana passada a gente falou só um pouquinho não foi muita coisa, né? Sobre provas e expiações a gente desenvolveu aquela questão do dia a dia, do aprendizado da importância da encarnação né? Toda essa relação que tem das provas das expiações e a nossa evolução em relação a tudo isso hoje nós vamos abordar o esquema de uma outra forma a gente vai colocar a figura de Deus aquele ser um construtor do universo idealizador será que ele interfere nas nossas provas, nas nossas expiações? como é que é isso? será que Deus castiga? né? Quando a gente vê que mim, papai e mãe falam assim não faça tal coisa que Deus não gosta não faça tal coisa que Deus está chorando será que Deus está chorando por um momento que a gente faz? a gente a gente não para para perceber como muitas vezes um bote nas crianças um bote nas crianças ideias que pode não vou dizer traumatizar mas que pode levar eles a conceitos errados e hoje a Natália e eu posso eu me sinto bem à vontade para falar da Natália porque a Natália trabalhou comigo no primeiro ano por bastante tempo ela é uma pessoa bem experiente uma pessoa estudiosa é uma pessoa com afinco e a gente fez essa proposta para ela você quer falar sobre Deus? você quer falar essa questão de como é que Deus encara as provas e expiações e as condutas humanas e ela assumiu essa tarefa ela assumiu essa oportunidade ela continua no primeiro ano do sábado de manhã trabalhando quem quiser um dia assistir a aula dela embora convite eu não possa trazer mas já estou transferindo eu tenho um dos eu tenho um dos eu tenho um dos eu tenho um dos se vocês quiserem me conhecer um pouquinho do curso ou até não, eu sou feliz mas eu tenho um sobrinho eu queria que meu sobrinho venha se conhecer pode, pode vir sábado de manhã pode trazer começa às 10 a Natália vai receber o peito e enviar alguém que tenha interesse eu espero que vocês sejam muito felizes só vou pedir uma diferença em relação à semana passada a Natália prefere que as perguntas fiquem para o final eu não me importo como não me importei de me bombardearem de perguntas mas ela prefere que a concatenação das ideias dela fique um pouquinho mais presa para que ela não perca o fim da meada e às vezes não perca um pouquinho a gente não perde um pouquinho do conteúdo que vai ser abordado tudo bem? então a gente vai botar aquela famosa atitude mental de toda a palestra que a gente começa vocês se lembram qual é? vamos nos compenetrando fechando os nossos olhos e nos colocando internamente agora dentro da nossa consciência dentro do nosso ser interior deixando um pouquinho de lado os problemas focando a nossa mente e a nossa capacidade aqui neste local local que a espiritualidade com carinho já preparou local que a espiritualidade já imantou já deixou recheada repleta de energias agradáveis para nos receber e vamos rogando ao mestre Jesus vamos rogando aos espíritos amigos aos nossos mentores particulares e aos mentores dos seus espíritos de Mael que nós tenhamos muito sucesso no aprendizado desta noite que a gente desmistifique uma série de conceitos que nós temos e que neste momento desmistificando esses conceitos sejamos capazes de compreender um pouquinho mais da vida espiritual que a nossa vida verdadeira eu agradeço a todos pela presença e entrego a palavra a Natália muita boa sorte que os espíritos te envolvam com muito carinho muito obrigada bom primeiro lugar boa noite a todos boa noite a gente vai com você tá todos empolgados muito obrigado terem comparecido o Marcelo já introduziu um pouquinho o tema nós vamos falar sobre aquela famosa frase da nossa avó Deus castiga o final o tema o que a gente vai tentar responder com essa com essa palestra de hoje a gente cresceu com aquela ideia de Deus ameaçador Deus terrível né muitas vezes a gente sempre imagina que tem alguma coisa sempre espionando a gente que alguma coisa vai sei lá tem que estar demonizando a gente tem que se conduzir certo por conta de alguma coisa que pode acontecer com a gente de errado né então a gente poderia em razão dessa lógica a gente poderia dizer que todo o nosso sofrimento é deduzido de um Deus é culpa do é ah desculpa vocês estão todo mundo me ouvindo? está todo mundo me ouvindo? está todo mundo me ouvindo? mas eu acho que se ligar o microfone ligar o microfone é melhor eu esqueci né melhor agora? é agora foi melhor é a gente então poderia dizer que todo o nosso sofrimento é decorrente dessa dessa posição desse Deus juiz que está que é nosso fiscal que está olhando para tudo que a gente faz é o que a gente vai tentar responder hoje bom sofrimento né vou começar talvez com um tema que nós aqui no mundo de provas e expiações conhecemos bem né a gente não precisa ir muito longe para saber que tem um sofrimento no nosso planeta abrir uma página de jornal a gente vai ver tudo de mais tempo de mais o livro né e a mídia especialmente hoje em dia está cada vez mais enfocando enfatizando drama enfatizando problema enfatizando dor né então ok estamos sabendo sabendo o que é mas o que a gente talvez muitos de vocês também já devem ter se perguntado é pera lá por que é que tem tanto sofrimento nesse planeta afinal de contas por que a gente enquanto ao mesmo tempo que a gente vê aquele pessoal lá da Somália passando muito mal de fome com metinemia de cólera ao mesmo tempo tem tanta gente que está muito aparentemente muito bem né com ganho muito dinheiro muito bem de vida essa discrepância todo mundo que é minimamente sensível já já se perguntou por que disso né é para algumas pessoas a resposta é muito simples olha é assim porque algumas pessoas são beneficiadas por Deus e outras não são tão beneficiadas por Deus e se você está fazendo alguma coisa de errado se a sua vida está acontecendo alguma coisa de errado é porque Deus quis assim né ah, minha filha se conforme com o seu marido traga Deus quis assim vocês aprendem alguma coisa com isso você somaliano que está passando fome você tem que se conformar com isso você fez alguma coisa Deus quis que você fizesse você passasse por isso é isso é tão isso está tão dentro da gente que até a gente até brinca com isso né de vez em quando tem é às vezes quando você está naquela fase muito da sua vida que está tudo dando errado que está tudo a você do mesmo o que você pensa você já fez não, não é possível eu atirei pedra na cruz né então é como se você de Deus estivesse ligando de você porque você tem dentro de você mesmo a noção de que você fez alguma coisa de muito errado para estar merecendo aquilo você ofendeu a Deus de alguma forma mas a gente está falando aqui de Deus discutindo qual a influência de Deus sobre o nosso sofrimento sobre a nossa situação divina mas a gente não se parou para perguntar quem é Deus afinal em contas quem é Deus tem uma autora americana que eu gosto muito ela se chama Louise Hay ela foi a primeira pessoa que sistematizou as consequências no nosso corpo das nossas atitudes psicológicas ela tem um livro interessantíssimo tem até uma listinha de comportamentos que causam determinadas doenças é muito interessante ela tem uma frase no primeiro livro dela que é muito interessante exatamente essa Deus não pode ser só um velho sentado numa nuvem numa cadeira olhando tudo o que eu faço quando ela usou essa frase ela estava se referindo a um contexto de culpa sexual por exemplo as pessoas estão lá elas têm aquela noção de que sexo é uma coisa pecaminosa e aí Deus está lá olhando para mim para ver se eu estou fazendo mal uso de coisas que eu não posso usar se ela é diferente e aí ela saiu com essa frase que eu acho ótima isso porque a noção parece dá a impressão que já fica meio estranho falar num Deus meio juiz porque a gente imagina Deus numa coisa tão boa o santo são vistos como pessoas a quem a gente pode apelar a Virgem Maria Jesus Cristo mas Deus a gente já não tem muito essa noção e também às vezes quando a gente considera essa ideia de que Deus está tentando simplesmente enquadrar a gente em alguma coisa às vezes ele entra numa categorização ainda mais tosca do que a nossa própria justiça tem reino para quem aqui é de direito sabe que normalmente um criminoso mesmo criminoso que cometeu alguma coisa muito grata ele pode dentro da exerção da pena ele pode melhorar a justiça da justiça terrena dá a condição de ele melhorar de ele progredir estudar e ao mesmo se a justiça terrena dá essa condição para a gente por que a justiça divina teoricamente mais legal seria mais perfeita do que a terrena não poderia fazer isso é como se dentro de nós a gente tivesse uma uma sementinha algum detalhe alguma coisa chamando aqui dentro da nossa consciência dizendo não pera tem alguma coisa errada aí nesses acontecimentos tem alguma coisa que não está encaixando continuando a perguntar sobre Deus dentro do espiritismo a definição básica de Deus a gente não consegue lidar de uma forma assim bem explicadinha porque Deus é uma coisa que está muito além da nossa consciência dentro da nossa condição evolutiva ainda é muito difícil explicar Deus então quando Allan Kardec fez perguntou para os espíritos que é Deus a única coisa que eles conseguiram dizer foi Deus é a causa suprema de todas as coisas tudo no nosso universo tem uma causa cada um de nós está aqui porque o papai e a mamãe resolveram se unir e se a gente for voltando retrospectivamente nossos pais estão aqui por causa dos nossos avós estão aqui por causa dos nossos bisavós e se a gente for retornando retornando a gente vai voltar até aquela primeira bactériazinha que viveu na planeta Terra mas quem criou essa bactéria? a gente vai começar vai chegar no ponto em que a gente não vai encontrar a causa e é nessa hora que a ciência se atrapalha bastante e é nessa hora que ele é o centro de Deus foi a origem de todas as coisas no livro dos espíritos o Kardec dá uma insistida ainda ele fala olha tudo bem Deus é a causa de todas as coisas mas eu preciso entender um pouco melhor sobre ele e os espíritos começaram a dar algumas características que ajudavam a definir Deus a primeira delas é que ele é eterno ele não tem começo e ele não tem fim difícil pra caramba a gente entender isso porque a gente não tem condição de avaliar a eternidade também por causa do nosso estado de evolução mas o fato é que assim se Deus não fosse eterno a gente não poderia criar ele não seria a causa de tudo alguém teria que ter criado ele então esse é o primeiro pressuposto ele é um inciente ou seja ele sabe de tudo até porque já que nós somos criação dele ele obviamente sabe tudo que se passa dentro da gente nos nossos corações ele é onipresente ele está também em todos os lugares justamente também pelo fato de ele ser o dono da criação então ele consegue estar presente em todos os lugares ele é único porque se tivesse um novo eles podiam brigar entre esse praia quem criava mais ou então ele não poderia ser tão poderoso até dois poderosos muita gente fala num diabo que brigaria com Deus é complicado falar em um diabo porque estava ali uma luta eterna entre duas situações duas entidades que seriam teoricamente com o mesmo poder ele é inundável imagina se Deus muda ele resolve mudar uma lei da física se ele aborisse a lei da gravidade por exemplo a gente sai voando a terra se desintegrar e se Deus se Deus mudar ele também não seria perfeito ele admitiria uma certa volubilidade as coisas que acontecem a gente sabe que as leis da natureza são bastante são bastante lógicas são bastante constantes ele é material ou seja como ele é perfeito ele não precisa passar pelo nosso estágio aqui de carne e corpo ele não se concretiza ele é todo poderoso bom uma pessoa um ser uma entidade que sabe de tudo está em todos os lugares obviamente é muito poderosa e a qualidade dele que mais vai importar pra gente agora Deus ele é soberanamente justo e bom queria que vocês guardassem essa última essa última ela vai guiar a exposição de hoje bom como a gente estava dizendo muita gente diz que existe um Deus que quer que nós que nós passemos por determinadas situações na nossa vida que em alguma dessas situações seriam verdadeiras punições pra nós e bom a gente viu que Deus é soberanamente justo e bom um Deus soberanamente justo e bom ele é um Deus punidor é um Deus vingador já começou a soar um pouco estranho né mas essa foi exatamente a ideia que foi reforçada por muitas religiões ao longo da história e o problema não é nem das religiões o problema são as pessoas que se servem das religiões foi muito incentivada a ideia de que realmente você tem que você pecou ah você olhou pra mulher do vizinho você não fez nada com ela você vai ajoelhar no milho vai rezar dez quadrilhados 20 ave maria aí Deus vai ver esse sofrimento pelo qual você está passando você vai pensar ah realmente ah eu acho que eu vou predoar esse moço ou então isso conduzia a pessoa a uma auto-punição que ela mesma se colocava ah eu pequei eu pequei eu sou culpada e junto com isso vinha uma ideia de resignação muito distorcida né a verdadeira resignação inclusive muitos espíritos é isso em muitos livros do Kardec mesmo esses livros que contam histórias espíritas a gente vê o que é o significado real de resignação que é mais ligado ao fato de que a gente tem que aceitar o que vem pra gente como prova ou dificuldade como uma forma de crescimento mas continuar ali trabalhando pra se melhorar né a ideia de resignação que se passou muito pelas religiões era de conformação né isso é conveniente né porque pensar num deus que te conforma uma determinada posição cria uma massa de manobra né isso facilita a dominação né de pessoas com medo o medo é uma armadilha de de manobra fantástica né e esse problema da da resignação errada de de a gente ser se colocar como pessoas assim temerosas criou dois problemas que são ainda hoje muito frequentes na nossa da nossa civilização o primeiro deles é o complexo de vítima né aquela pessoa que tá assim tudo ela precisa pedir pra alguém né não porque deus tá me torturando deus tá me fazendo sofrer eu vou ter que rezar acendendo não sei quantas galas pro santo não sei porque o santo vai interceder né eu não posso fazer nada sozinha o santo pode ou então não sei quem fulano pode mas nunca ela ela nunca pode isso tira totalmente a força pessoal da pessoa é uma coisa muito complicada e ela não sente capacidade de mudar seu destino ela não sente aquela força pessoal pra aquecer o outro o segundo lado a segunda construreza foi a culpa uma noção de culpa muito pesada de que a gente é responsável por tudo mas assim não que a gente não é aquela culpa legal no sentido de que beleza eu sei que eu tô errado nisso nisso e nisso agora eu vou pegar esses pontos em que eu tô errado e vou melhorar se for isso tudo bem o problema é quando a pessoa vê tudo que tá errado e ela se afunda e fica desesperada e acha que nada mais vai dar certo na vida e fica remoendo aqui agora essas duas características pra quem já leu um pouquinho mais de Kardec isso é criação mental isso é criação da cabeça criação da cabeça é igual a pensamento pensamento é uma coisa tudo no mundo tem uma consequência já que tudo tem uma causa tudo também tem uma consequência ou seja o que que qual que é a doença mais comum hoje quais são as doenças mais comuns hoje na face da Terra dizem que ataque cardíaco câncer as doenças do coração de mão de geral e câncer é o que tá mais matando gente por aí depressão e depressão e depressão normalmente leva a suicídio enfim depressão é considerada doença e por quê? tudo que a gente o que a gente imagina tem uma contraparte no mundo se a gente tá se a gente se acha normalmente o pensamento é direcionado pra algum lugar ele não simplesmente brota ele vai pra algum lugar se a gente tá pensando isso de nós mesmos a gente vai levar o pensamento pra nós mesmos então complexos de vítima em culpa criam doenças é uma das primeiras consequências são pensamentos inadequados então imagina a responsabilidade de quem criou na nossa cabeça esses dois complexos eles criaram uma legião de pessoas doentes além de pessoas que se acham incapazes ainda perguntando quem é Deus isso é importante a gente falou de sofrimento em vida até agora de consequências dos nossos atos numa vida na mesma vida em que a gente está agora mas tem sofrimento depois da morte também acho que muita gente conhece aqui livros questões de permanência espiritismo por meio de livros e de filmes que contam o sofrimento depois da morte e muita gente diz que a gente vai pro céu que a gente vai pro inferno se a gente for mais ou menos legal a gente vai pro purgatório e isso seria no caso da gente ir pro céu pro inferno seria uma condição definitiva puxa mas Deus não é soberanamente justo e bom como a gente viu como assim eu só posso ir pro céu ou eu só posso ir pro inferno a igreja da gente o purgatório que é o meio dele para ver se você der pra recuperar você ainda vai pro céu só que assim é definitivo eu tenho um amigo meu que costuma dizer gente eu não quero ir pro céu pra ficar o resto da eternidade tocando flauta com o de igual é verdade é uma definição estranha a gente vai ficar fechado pra sempre nessa condição estranha a gente só viveu uma vida a gente só viveu uma vida a gente se mata nesse planeta passa por uma série de problemas de dramas é é levado a acreditar que a gente é o responsável por tudo e que a gente não tem condição de mudar nada e é pra gente ir pra sempre pro céu pra tocar flauta com o anjinho ou pro inferno pra ficar queimando lá no caldeirão do demônio né a gente não precisa ser muito jurista pra saber que não é justo né é uma coisa como cinza e não é só isso se a gente analisar a história né e a gente vai ver que a humanidade evolui a humanidade cresceu então não faz sentido quem vive uma vida vai eternamente pra um céu ou pra um inferno e eu não faço mais nada com o que ele aprendeu com o que ele adquiriu né se Deus fosse criar novas pessoas o tempo todo a gente não teria evolução o planeta sempre ia começar no zero e por aí também a gente vê que é um pouco físico falar não só em castigo aqui na terra como em castigo pro resto da eternidade né essa pergunta já tá entrando na cabeça de vocês bastante né várias vezes tudo isso se dá com uma grande falta de informação espiritual né não há interesse que das pessoas que comandam as grandes instituições e que a gente tenha conhecimento isso é um fato né ter conhecimento implica em ter poder pessoal né em fazer revoluções e em mudar o mundo né e como a humanidade foi por muito tempo levada a acreditar nessa figura malvada de Deus ou nessa figura parada de Deus né isso faz uma coisa ou outra a gente se acostumou a ver muito sofrimento né onde na verdade se a gente considerar que Deus é soberanamente justo e bom na verdade é crescimento agora vocês devem ter dado mão na cabeça como assim né você estava falando o tempo todo de sofrimento como assim crescimento a gente tem uma ideia de felicidade diretamente proporcional a nossa ideia de ao que a gente sabe ao que a gente conhece de espiritualidade né não dá pra dizer que por exemplo eu na minha atual condição é sempre eu sou uma pessoa meio teimosa eu gosto de ficar tentando sempre conseguir alguma coisa a mais né mas conforme a gente vai tendo conhecimento mais a gente começa a entender algumas coisas né ah eu já já sei que tal coisa está acontecendo comigo mas eu sei que se eu fizer aquela outra coisa eu consigo passar por isso ah eu perdi meu emprego ai meu Deus o que eu faço agora bom eu tenho que mandar eu não posso me desesperar né tenho que mandar currículos e tenho que conversar com pessoas uma uma pessoa um pouco mais desesperada que acredite muito em em desgraça em vingatividade vai achar nossa me jogaram uma macumba então Deus está contra mim o que eu fiz o que eu fiz para merecer isso acho que é a pergunta que mais muitas pessoas falam nessas horas mas é importante lembrar o seguinte em um determinado momento da história foi importante que as pessoas entendessem uma noção um pouquinho mais simples de Deus e agora a gente está sendo levado a ver uma visão de amor de Deus né então isso é um pouquinho complicado ainda de assim levar um pouquinho de tempo mas com o crescimento quando a gente vai adquirindo conhecimento isso vai ficando um pouco mais fácil naturalmente mais fácil e como a gente viu Deus já que a gente está aprendendo que Deus na verdade é uma pessoa é uma entidade de amor que quer o bem para nós então ele jamais poderia castigar a gente né ele é tão bom Deus é tão bom ele é tão bacana que na verdade ele deixa a gente livre para fazer o que quiser ele dá livre arbítrio para a gente a gente tem situações por exemplo eu quero eu tenho o caminho A e o caminho B para chegar em casa o caminho A é mais comprido e o B é mais curto mas no caminho A tem flores eu posso ver as flores no caminho o caminho B é feio mas é mais rápido qual é a consequência se a gente vai pelo mais longo demora mais né e como tudo tem consequência se você tiver compromisso você não pode ir pelo caminho A mas a decisão é toda sua né Deus dá o poder para você decidir se você quer ir por A ou por B e se a gente escolhe o caminho errado se a gente está atrasado mesmo assim vai por A na próxima vez a gente já sabe ah não eu vou por B que é mais curto realmente eu não posso perder tempo e assim e aos pouquinhos a gente vai aprendendo por nós mesmos é que nem criança aprendendo a andar a criança ela dá um passinho ela começa a trever ela dá um tomicão cai e aos pouquinhos ela vai andando ela vai ganhando confiança daqui a pouco ela vai andar correndo no meio da casa né e acho que com a gente funciona da mesma forma para a gente quando a gente está aprendendo a lidar com pessoas a lidar com relacionamentos a lidar com trabalho com tudo na nossa vida a gente aprende da mesma forma embora não pareça tão óbvio para a gente ok a gente viu que Deus não castiga já estamos convencidos disso mas tudo bem mas o sofrimento tem a origem né bom como a gente viu a gente tem livre-arbítrio se temos livre-arbítrio qual que é a origem do sofrimento humano? somos nós mesmos né se mas é óbvio se a gente escolhe o caminho errado obviamente a gente tem que sofrer as consequências da escolha desse caminho errado mas o ser humano também é muito ele é muito exagerado também as vezes a gente tem a tendência a ver as coisas de uma outra forma de um é de um parâmetro um pouquinho distorcido as vezes a gente se compara demais com o vizinho e acha que tem que ser igual a fulano a citrano a meutrano quando na verdade cada um de nós tem o próprio caminho e Deus sabe bem disso ele observa todos nós e muitas vezes a gente tem tudo para ser feliz mas a gente não está feliz com alguma coisa tem alguma coisa que não está 100% e como a gente tem livre-arbítrio a gente tem um poder enorme na mão de escolha Deus deixou uma grande batata quente na nossa mão na verdade porque se a gente pode escolher tudo se a eleição está na nossa mão o nosso poder de escolha é uma coisa muito séria a gente tem que usar muito bem antes de começar a culpar qualquer quem quer que seja Deus ou seja lá o que for pelo que acontece com a gente ou seja nada é por acaso tem uma lei muito muito básica digamos assim do universo que na verdade é uma lei da física mas que se aplica também a nossa vida que é ação e reação nada acontece por acaso Deus não deixaria nada acontecer de ruim com a gente pelo simples acaso ou porque ele quer que aconteça uma coisa na verdade ele não quer já que ele é justo e bom como a gente viu lá no começo ele na verdade quer só que a gente aprenda e melhor que a gente ainda que seja com um pouquinho de sofrimento que seja com um pouco de dificuldade mas é só isso que ele quer na verdade Deus não é um grande juiz Deus é um grande professor e aqui nós estamos numa grande soma não sei se vocês assistiram a um filme chamado A Feito Borboleta que é um sujeito que volta no tempo porque a Laura morreu e ele quer construir um futuro por meio da mudando as ações dele fazendo tudo de uma forma diferente para que ela não venda só que cada vez que ele volta no tempo ele faz uma coisa pior acontece uma outra desgraça eu gosto de citar o exemplo desse filme porque ele mostra bem o poder que a gente tem na mão de escolha de como esse quanto a nossa escolha pode oferecer cada escolha que a gente faz pequenininha desde o sapato que a gente põe em manhã até até entre dois empregos qual que eu vou escolher quanto as consequências fantásticas que isso tem na nossa vida o filme chama Efeito Borboleta porque tem uma frase chinesa famosa que diz uma borboleta bate as asas nos Estados Unidos e ela pode criar um tsunami na China eu não consigo fazer a ligação entre as duas coisas mas a ideia é tudo que a gente faz tem uma reação então o nosso poder a nossa disposição de poder é muito maior do que a gente pensa e tudo que a gente escolher vai ter consequência ok a gente pode ter feito coisas nessa encarnação ou em outras encarnações mas aí a gente começa a pensar assim nossa mas aí tem aquele cara lá em Brasília super salafrário que rouba muito e eu não estou vendo não está acontecendo nada com esse homem porque ele está bem lá cabelando cada vez mais dinheiro e eu estou aqui nessa pingaíba danada sofrendo o que ele fez para merecer e eu respondo pode ser que as consequências não venham agora também é uma coisa muito importante a gente não tem como julgar situações pelos nossos parâmetros aliás não é legal a gente se comparar com outras pessoas cada um como eu já falei está passando por um caminho muito particular então como é que a gente vai saber o que esse cara fez para estar bem como é que a gente sabe que ele está bem tem uma outra coisa também que é problemática normalmente quando a gente eu falo isso por experiência própria às vezes quando a gente está entrando na doutrina a gente começa a ler aqueles livros e contam histórias de pessoas que desencarnaram e elas explicam porque elas sofreram tanto na vida delas e tudo mais e aí fica aquela aí a gente começa a criar algumas ideias prontas na cabeça do tipo o cara nasceu aleijado ele fez alguma coisa esse cara não é bom ele fez alguma coisa errada ah nasceu com um problema sei lá nasceu com qualquer problema físico assim e deixar essa pessoa tem essa pessoa não fez coisa boa na outra encarnação gente a gente não sabe cada caso é muito particular muito específico primeiro que não cabe a gente sei lá ficar se imprometendo na vida dos outros depois também tem um outro problema a gente não sabe se essa pessoa de repente está em uma missão está em algum outro tipo de situação que não é necessariamente expiação sofrimento e isso a gente sem saber a gente também está julgando as pessoas com base naquele critério de Deus castiga quando na verdade não é Deus que castiga nada é se realmente foi a própria pessoa que deu causa aquilo é a própria pessoa que 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 entrou naquela situação por conta das consequências dos atos dela né agora Deus é tão bom tão legal tão poderoso tão amoroso que ele deu um instrumento fantástico pra gente de de correção que é a reencarnação né o demora a gente pode levar várias vidas a gente pode sofrer um monte mas a gente vai um dia aprender a lidar com determinadas situações né se a gente pensar que a gente só tem uma vida que naquela vida vai a gente tem que fazer tudo que for possível porque senão a gente vai pro céu ou a gente vai pro inferno né se até a gente dá a segunda chance né sei lá aquele amigo que costa uma perna a gente às vezes a gente até dá uma segunda chance por que Deus não daria né melhor ainda Deus ele permite que a gente esqueça o que aconteceu nas outras vidas assim a gente pode a gente pode partir do começo novo sem conhecer as pessoas com quem a gente se envolveu e e realmente começar de novo e tentar de novo tudo bem a gente pode errar de novo até pode mas a cada vez mais a gente vai aprendendo um pouquinho e vai crescendo um pouquinho aqui eu tenho um caso prático interessante pra mostrar pra vocês de como são os nossos próprios atos que levam a gente a determinadas condições na vida né e Deus na verdade ele só ele só tá querendo que a gente aprenda com base nessas experiências a lidar com essas situações né eu tirei esse caso do Ação e Reação que é um livro psicografado do André Luiz é um livro interessantíssimo o André Luiz ele nesse caso ele tá justamente aprendendo as consequências é um interessantíssimo pra quem quiser consultar enfim mas precisa ter um conhecimento do Zílio já dos livros do Kardec não dá pra ler assim de primeira é e nesse livro ele mostra o quanto cada ação que a gente tem vai influenciar no nosso sofrimento futuro né a gente o caso é o seguinte a Zilda é uma moça muito simpática muito bonita que se conhece apaixona e fica noivo do Jorge eles estão lá muito felizes muito contentes mas na verdade só que eles estão já se conheciam de outras vidas numa outra vida eles eram casados e a irmã da Zilda que é a Marina já tinha atrapalhado o casamento deles e aí eles vieram pra e agora os três voltaram a reencarnar um perto do outro pra poder corrigir essa relação entre eles né e na nova relação da Zilda fica noivo do Jorge a Marina até quando o fato dela já ter tido um relacionamento com ele a outra vida vai se sentir atraída mas ela tem que dar força pra irmã dessa vez ela deu certo e acho que qualquer pessoa minimamente preocupada respeitaria a irmã mas não é isso que acontece a Marina passa por cima da irmã casa com o Jorge e a irmã a Zilda depois de apavorada com aquilo com aquela situação não sabe o que fazer ela acaba se matando né e isso cria uma uma situação complicada pra Marina e pro Jorge ela primeiro porque a Marina furou um esquema que ela tinha montado até pra ela se recuperar e depois e depois porque a irmã se matou por causa disso o que que o que que fica decidindo o plano espiritual decidindo Zilda você vai voltar você vai nascer como filha da Marina e do Jorge e e como ela tinha se suicidado com o uso de de veneno pra formiga se não me engano ela nasce com deficiência mental pra quem já estudou pra quem aqui já estudou perispírito sabe que alguns atos físicos que a gente causa no nosso corpo tem efeito no perispírito e a gente precisa voltar na matéria no corpo pra poder depurar o problema que a gente tinha que a gente causou ao nosso corpo ao nosso perispírito ela volta com deficiência mental e surda nuca coitada mas a Marina e o Jorge ficam compadecidos naquela situação eles não sabem que é a Zilda mas eles dão bastante carinho pra ela então eles de certa forma eles começam a recuperar o tempo perdido eles cuidam dela eles tomam conta eles tem muito amor por ela mas chega um determinado momento quando tudo parecia que estava indo bem dentro das circunstâncias o Jorge pega a lepra vai parar no leprosário a Marina fica sozinha com a filha doente ela não tem com o que se sustentar porque o marido não pode trabalhar e ela se encontra numa situação terrível poxa vida o que eu vou o que eu vou fazer ela entra num estado de desespero tão grande que ela decide se matar mas imagine vocês essa história como já é bastante complicada de outros carnavais já estava envolvendo um suicídio duas traições se essa menina se matasse agora ela ia criar um problema gigantesco para uma próxima vida ainda e nesse momento no livro o plano espiritual intervém a pedido da mãe da Marina a mãe da Marina é um espírito bastante elevado e pede que o grupo de experimentadores que o André não está observando intervenha naquela situação a Marina não pode se matar pelo amor de Deus e realmente eles conseguem fazer com que a Marina aguente firme ela está numa situação difícil mas aguenta firme agora imagine vocês o que uma pessoa no lugar da Marina pronta para se matar o que normalmente ela pensa o que tem nela ela está com um grande sentimento de culpa porque ela pode estar achando que tudo foi por culpa dela ou por qualquer outra coisa ou por um decreto divino ou alguma coisa do gênero e ela entra em desespero porque ela acha que ninguém pode ajudar então ela toma a decisão de se matar nesse caso fica bem claro que tudo o que aconteceu aconteceu por uma causa sempre por atitudes das pessoas sempre sempre por atitudes das pessoas que estavam participando desse gruquinho de gente então Deus chegou para algum deles em algum momento e falou não Marina seu marido vai ficar lebroso sua filha vai nascer retardada para você aprender para você deixar seu amigo na má e não é verdade a própria Zilda deu causa à condição dela o Jorge por outros excessos que ele tinha feito ele deu causa no lepra enfim tudo está ligado sempre à condição humana nós como pessoas somos totalmente temos total poder sobre a nossa vida ninguém tira isso da gente isso é muito bom é meio assustador porque a gente às vezes não sabe o que fazer com isso mas é muito por outro lado quando a gente está plenamente consciente com coragem é muito bom a conclusão que a gente tira de tudo isso Deus primeiro é que Deus não é o humano nem o castigo Deus na verdade ele está tentando fazer com que a gente entenda algumas coisas e queira fazer com que a gente aprenda e em segundo lugar nós somos totalmente responsáveis pelas nossas atitudes pelas nossas escolhas e por via de consequência também pelo nosso sofrimento então nunca jamais a gente pode dizer que existe um castigo existe na verdade um fato de a gente ter que dar conta do que nós mesmos causamos ao longo de não sei quanto tempo que a gente já está aí vivendo existindo ok era isso na em base que eu tinha para passar hoje queria saber se temos dúvidas perguntas essa parte é minha essa parte é sua é é é é é gente vocês têm dúvida a gente em relação às causas dos nossos sofrimentos né a gente sabe eu aprendo que a semeadora é livre mas eu falei obrigatória e quando a gente por exemplo se eu causo alguma coisa de errado na outra vida eu reasso com um movimento físico como ela falou tudo bem eu quero saber por exemplo quando o espírito errou insuficiente às vezes até ele mesmo perde isso para ele reparar os danças que ele causou mas quando ele não é e tem a justiça que ele tem que pagar isso eu queria saber quem quem é a pessoa que vai julgar isso para falar se você tem um plano de encarnação não a sua opção é essa quando você encarna você vai ter que encarna posso reformular um pouquinho a sua pergunta dentro disso a pergunta antes de chegar a sua pergunta é nós temos que pagar alguma coisa opa ou o processo é matemático físico e é aí que eu entrego para a Natália para ela começar a resposta bom em primeiro lugar é o seguinte a gente estava falando de ação e reação então como o Marcelo disse não sei se a gente pode falar muito em pagamento mas em em arcar com as consequências é mais é mais por aí em segundo lugar depende muito do grau de consciência de cada espírito tem gente que realmente não tem como escolher qualquer pessoa um pouquinho menos informada o que ele vai impedir como ele vai impedir para essa reencarnação para ser podre de rico ter um milhão e muitos carros aparecer na televisão ser famoso qualquer pessoa com mais um pouquinho menos de discernimento vai fazer isso seu Henrique Batista mais ou menos seu Henrique Batista por baixo mas isso não acontece? não tem uma série de pessoas que nascem nessa situação? não acontece mas eu sei e o futuro dessas pessoas a gente observa? vou chegar vou chegar tem gente que se passar por isso vai ter consequências terríveis muito piores porque não tem nenhum servimento agora tem gente que até tem condição de ficar aí se ela vai se sair bem ou não aí vai depender dela no caso das pessoas que não tem muita condição de escolha normalmente a decisão fica a cargo de espíritos que são encarregados da reencarnação que são especializados nisso em organizar a reencarnação de espíritos inferiores posso pegar um cancho? pode quando a gente fala em uma sequência eu vou jogar uma imagem que acho que vai ficar mais fácil de você entender imagine você aqui com a mesa e vários tubos de tinta na mesa você é uma criança de seis anos e vários tubos de tinta você esprendeu você pega uma tinta amarela com o dedo e começa a misturar com a vermelha você vai deparar alguma coisa? ou a mistura do amarelo com o vermelho tem como consequência uma outra cor? ele tem o dedo sujo você vai de cima esse quanto mais amarelo como é que fica a relação amarelo e vermelho? você está entendendo? a coisa ela acontece como natural e não como algo planejado então no momento que a a Zilda se suicidou e aquilo imprimiu no perispírito dela deficiências era natural que ela com aquele perispírito deteriorado não conseguisse moldar o corpo físico adequado então ela não está fazendo nada ela não tem condições de fazer uma coisa adequada é igual cada um de nós tentar por exemplo não sei o que eu sei eu sei cozinhar mas eu sei fazer bolo tenta fazer bolo a gente vai pegar farinha para misturar mas será que vai ficar bom? então quando você não tem a experiência daquilo a consequência daquilo muitas vezes é uma coisa imprevisível quando você já tem aquela experiência que você já sabe você sabe o resultado você tem gente que pega água pega farinha isso daqui a pouco será um tom lindo maravilhoso eu não vou fazer isso não tem esse mesmo manejo não sei como é que tem que bater essa massa isso é consequência da natureza das coisas as nossas ações não ficam gravadas no perispírito todas as nossas ações a gente o nosso perispírito de certa forma é como se fosse uma consequência do que a gente fez e a gente tem um ponto de memória dentro de nós que tem todo o registro lá de tudo o que aconteceu mas eu acho não é só no perispírito e nesse ponto de memória que tem o registro a gente pode ver também pelas nossas atitudes pelas nossas reações por exemplo vamos supor que você morre de ataque cardíaco porque você tomou um susto e perde um rato é um exemplo bem exagerado mas você vai chegar na hora pode ser muito provável que na outra encarnação você tem um pavor terrível de rato como criança minha cachorra tinha medo de bexiga porque nos dias falaram uma bexiga e às vezes até a análise das nossas próprias atitudes pode mostrar algumas coisas pelas quais a gente passou quando a gente tem uma atitude essa atitude ela ajuda o nosso filho tá o nosso filho tem que responder e dar as consequências e uma atitude moral uma vez efetuada aqui no plano da terra e depois uma consciência ele analisa não se arrependa mas ele tem a consciência porque tem o outro como é que essa transição quando você atinge o lado físico e quando que parâmetro tem o guerrúo é um lado moral o lado moral também com consciência do futuro de que foi errado e sem a consciência do futuro como é que você fez esse lado? a consciência é uma coisa que a gente adquire também pelo desenvolvimento não tem como é que é novamente aquele exemplo da criança aprendendo a andar a gente começa a ver o impacto que os nossos atos tem sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos observando é óbvio que uma pessoa que não tem muita consciência no espírito ainda não muito evoluído ele digamos assim ele vai ter um desconto ele ainda está aprendendo agora um espírito que já tem um certo nível de consciência que poderia prever determinadas situações e ele mesmo assim ele faz uma coisa errada já não é tão desculpável assim eu não sei se responde a pergunta vamos fazer uma pergunta legal aquela de anteçar o povo vamos pegar de duas pessoas dois espíritos bem conhecidos um chamado Jesus Cristo outro chamado Adolf Hitler tudo bem? esses três não temos nada Adolf Hitler não era tão pior tem gente pior que ele nessa história mas digamos que Adolf Hitler está aqui Jesus está aqui e nós temos entre os dois um judeu e Adolf Hitler abre a mão e esbofeteia o judeu e Jesus abre a mão e esbofeteia o judeu o mesmo judeu um do lado esquerdo e do outro lado direito e Jesus está no barco e o vento tem o lado do moço só para não ficar torto a pergunta é se eu for analisar a conduta qual é a mais improvável? improvável que ele não é provável por quê? é até a coisa se a gente já tem essa resposta para duas figuras tão diferentes a gente tem essa resposta para qualquer pessoa que a gente encontrar no meio do caminho inclusive o outro mesmo eu acho que toda vez que a gente encontra alguma coisa que a gente acha errado a gente sente uma coisa chamada culpa a culpa ele é um elemento importante mas se a gente não souber administrar a culpa ela é executiva se você pega aquela culpa e constrói em cima dela você é capaz de fazer maravilhas se você pega aquela culpa e entra no estado de munição por conta de que você fez alguma coisa errada você entra em um estado de suicídio inconsciente e a culpa como a gente viu lá atrás ela é pensamento ela tem efeito ela vai ter um efeito porque errar é natural todo mundo vai errar o que eu vou fazer com o meu erro? eu peço desculpas eu corrijo porque assim pisei no pé de alguém mas ah, desculpa ele só isso não, mas eu pisei no pé da Natália e o dedo dela está sangrando ou pelo menos vou pagar o mamone e fui para cortar aquela unha e eu vou cortar vou levar no hospital para arrancar o meu erro é pessoal quer dizer o que eu faço por conta do erro que eu cometi? se eu tomo uma profidencia positiva isso tem um peso se eu soube essa desculpa isso tem um monte se eu ainda reclamo porque quem mandou deixar o pé da frente vocês estão rindo? fala para mim que nunca fizeram isso ah, metrô a metrô do rono fazemos e fala deixa nós temos uma mania interessante de ampliar a nossa vítima vitimização se eu posso errar e o outro pode errar qual é o mais adequado? no momento que eu vejo o outro errado é corrigir aliás Jesus já falava isso pega o teu irmão e vai com ele e se reconcilia com ele até a hora de chegar no altar se você se reconciliar com ele você tem um amigo se você não se reconciliar com ele pega um outro irmão que tem uma conversa três deu certo? ótimo você tem um amigo se não deu certo deixa ele na dele não vai agora se você não se reconcilia com ele e não tenta lá na frente vai a vendedora ranger de dentes e você vai pagar centáfora por centáfora não é assim que ele fala? e se pagar centáfora por centáfora o que é isso? é porque Deus é rascos? ele é professor muito atento é justo ele é justo estão entendendo como é que fica as coisas? a gente tem que começar a entender isso como é que são as coisas como é que ficam as coisas é isso que é importante o que eu faço com o erro com o momento é que tem gente que descansa o corpo é é certo tem gente que joga para cima temos mais dúvidas gente vamos aproveitar nós temos pelo menos meia hora de dúvidas como é a questão da felicidade uma parte que assim nós não nos sentimos felizes como é que não existe felicidade? e aí? nós somos exigentes que mais? tem um trecho tem um trecho tem um trecho aqui que a gente falou sobre relativização relativização das coisas às vezes a gente vê muitas situações pelo nosso parâmetro felicidade eu nem sei dizer assim o que é felicidade dizem os espíritos superiores que quanto mais a gente sobe de hierarquia maior ela fica mas aqui na terra nesse mundo que por enquanto é prova e expiação eu arriscaria dizer que felicidade seria sempre ter aquela consciência de que de que eu consigo de que eu tenho poder de melhorar né de uma uma certeza de que tudo bem eu estou cheia de problemas acho que todo mundo não posso dizer que aqui nesse planeta tem alguém que está isento de problema né mas talvez a felicidade seja conduzir os problemas com a maior a maior força possível já que a gente não pode fugir deles né claro a gente pode tem coisas que ajudam a gente a ficar feliz tem né por exemplo ter um bom casamento é uma coisa que pode ajudar pode ajudar muito ter amigos legais demais ajuda muito uma família um filho uma família bem estruturada tem muita coisa legal realmente que pode facilitar a gente a chegar na felicidade mas a gente também não pode a gente tem que estar sempre alerta para aquela minhoquinha que fica ali né enfatizando como o Marcelo falou agora a gente tem essa tendência a exagerar muito as situações ruins então a partir do momento em que a gente começa a olhar para o que a gente tem porque a gente pode e principalmente tendo consciência de que o poder de mudar qualquer coisa inclusive conseguir a felicidade está na nossa mão então a coisa fica um pouquinho mais fácil ainda que a gente não se considere totalmente feliz pelo menos a gente vai estar no caminho para isso alguém tem interesse em conhecer a felicidade teremos felicidade no mês que vem no centro de expiação mexendo mexendo pode fazer mexendo pode fazer mexendo pode mês que vem o tema central do mês inteiro é felicidade mas por que você acha que eu quero falar sobre as expiações agora? isso aqui é o começo é! que eu tenho uma lógica e a gente está falando de própria expiação não vai chegar na felicidade mas não vai chegar o mês que vem esse é um reparto não vai ter essa conversa vai, pode as crianças são mais lindas as crianças são felizes aí que está a criança tem consciência total do que ela foi e ela tem um desconto também porque ela ainda está em desenvolvimento de certa forma a gente pode dizer que ela é mais feliz sim porque talvez ela não encare tantos problemas como os adultos encaram mas é bom lembrar que existem crianças em situações difíceis né? então a felicidade é uma conquista da evolução é uma conquista da evolução e da força interna também tem a votar na segunda pergunta mas antes de voltar na primeira pergunta a gente pode também fazer a pergunta para vocês? tá a pergunta é quem gosta de trabalhar? quem se sente feliz trabalhando? nossa tem gente que não gosta vocês sabiam? que não gosta que preferia ficar o dia inteiro na beira da praia sentado e pergunta quem tem este pensamento? já começa com a premissa de que trabalhar é sofrimento o trabalho é um sofrimento quando você desempenha aquilo que você não está preparado para desempenho agora a gente na verdade a gente nunca está preparado para desempenho porque o trabalho ele é produto para a evolução o que a gente tem no mundo? é o seguinte eu estou olhando a vida de olhos nus a Natália está olhando a vida de uma lente quanto mesmo? 2,50 2,50 tem mais gente aqui com outras lentes certo? eu usando a lente dela vou conseguir enxergar bem? não e ela sem lente? não então a gente vai enxergar a vida de acordo com as nossas lentes se a minha lente está limpa eu enxergo bem e se a minha lente não está limpa como é que eu enxergo? se eu começo com as premissas de que trabalhar é uma desagradável se eu começo com a premissa de que estar do lado de alguém é desagradável isso é sofrimento se eu começo com a premissa de que pô, estudar que saco e por que eu digo isso? porque a Natália é uma das que eu mais conheço que gosta de estudar a Natália tem duas faculdades é quase uma universidade vocês estão brincando? fez direito fez letras tentou entrar no Instituto Rio Branco lá em UFIA essa menina gosta de estudar para ela estudar chama-se prazer tem gente que não gosta vocês estão entendendo? é você, né grava isso não importa então dependendo do foco de como a gente encara as coisas é isso que tem que ficar claro Deus castiga como é que isso era colocado? Deus castiga mas será que é assim? como é que é o nosso óculos? ele está sujo? ele está limpo? ele é azul? ele é verde? como é que ele está? na medida que a gente vai evoluindo a gente vai limpando o óculos e vai enxergando as coisas de uma forma mais nítida essa ideia essa ideia de Deus castiga não é lá no templo de Moisés? é ou até no interior? porque o pessoal naquela época eles não tinham entendimento pleno do que era amor pra eles assim um Deus uma coisa que fosse muito superior pra eles necessariamente até na época de Jesus é exatamente tanto é que Jesus teve muita dificuldade pra falar de amor porque as pessoas ainda não estavam prontas na verdade Moisés era uma pessoa que sabia muita coisa mas infelizmente ele tinha que lidar com a condição daquele pessoal com a questão exato vamos vamos a aquela pergunta que você queria? é quando acho que você respondeu isso na palestra passada quando eu desencarco mas não quero acertar minha resposta pra ninguém porque eternamente é uma situação que não dá a linha vai ficar você disse que a minha a situação daquela tendo vai crescer que não quer acertar as contas mas tem outros que viveram com ele que precisam de acertar as contas ela estava retornando de forma propulsora o que acontece tem uma coisa equivocada a mitália deu um exemplo da Marina Zilda e o Jorge que viveram duas, três, quatro encarnações em um problema seríssimo e que a melhor verdade se a gente parar pra analisar a nossa vida a gente vive coisas semelhantes é que a gente não é capaz de chegar nas suas anteriores talvez a gente não faça com esse grau de gravidade porque é assim veja bem quem já se incidiu com vontade de namorar com o namorado da melhor amiga não, eu digo isso porque a minha vida atual era namorada com o meu melhor amigo gostei do atual quer dizer que tem a pretensão de passar pra eu só quero mostrar pra vocês que nós vivemos tudo isso que ele o exemplo que estava no livro só que assim Jorge Jorge desencarnou e falou assim cansei dessas duas não, nem tu mais tu as arpando fora e resolveu que não queiram se encarnar mais a tua situação e as duas vão ficar sem a possibilidade de se corrigir ou a providência divina vai de alguma forma fazer com que essa correção aconteça então a gente está vinculado a situações por isso que Jesus sempre falou eu condeno o pecado e não o pecador e não as pessoas quando a gente refaz uma prova não é porque nós somos pessoa é porque nós passamos situações Deus nos ama como pessoas e nós erramos em determinadas situações nós refazemos situações então o que está certo e errado não é a pessoa é a situação todas as situações foram gravadas no país sim sim e as pessoas a fulana é ruim a fulana não é ruim são as coisas que eu vejo e continua sendo o filho de Deus por um bom o dia que a gente tiver essa compreensão de que todos são o filho de Deus e que eles se enfocarem logo a situação que eles fizeram em mim vão começar a tirar as coisas com uma ótica diferente e aí esse retorno para as situações vai se tornar mais suave porque todo importa se é a Natália se é a Marina se é a Zilda eu tenho uma situação pendente dentro de mim vocês entenderam o Jorge para onde ele fosse não encargo mais essas duas para onde ele for ele vai encontrar duas na mesma situação parecida com essa pode não ser mas a situação ele vai passar de novo o Jorge possa resgatar é e as duas a mesma coisa não é o Jorge é o Marcelo Marcelo porque a gente se observa disso pois é pois é não pode mudar as pessoas mas não muda as situações as situações não as pessoas a gente precisa aprender a lidar com elas exatamente e não nós não temos que lidar com as pessoas nós temos que aprender a lidar com as situações por isso que a gente procura psicólogos para aprender a lidar com as situações psicólogos serviços de vida isso também que é o que não falo nem a ferramenta entendeu? por isso que o André Luiz no Sinal Verde eu digo Sinal Verde porque ela é experta em Sinal Verde primeiro ano os filhos da pastéria está lá o André Luiz coloca um monte de situação olha não faça isso olha se você visitar seja rápido na sua visita não fique focando o assunto não fique encher a paciência do doente ele está falando de situações ele não está falando quem é? porque aquelas situações são situações agradáveis ou situações agradáveis é isso que a gente quando a gente tem que fazer alguma coisa não é porque é para o outro é por fazer se eu tenho que amar eu tenho que amar não a Natália mas a pessoa que está lá se a Natália está lá o Maurício está lá a Sandra está lá quem estiver lá é isso mas é que a gente ficou com aquele resquício de idade média de que usava o nome de Deus para que a Natália preocupasse quem usava quem usava quem usava quem usava não sabe de repente de repente eram nós de repente eram nós e a igreja até hoje até hoje não é só a católica não é só a igreja o espírita faz isso só que o espírita faz diferente o espírita não culpa mais Deus o espírita culpa a ação e ação o espírita não fala mais Deus vai te castigar você tem que pagar não é pessoal a você você está entendendo o espírita fala não, você fez coisa errada você tem que pagar que coisa errada que pagar está doido eu fiz coisa errada tem que aprender não tem que pagar Deus é professor não é cobrador é porque quem paga pode refazer o débito e quando você aprende a chance é menor e enquanto você não aprender o seu débito enquanto você não aprender o seu débito está lá está no rotativo está no rotativo mas isso é bem lembra sofrimento lembra sofrimento porque é assim veja bem vamos pensar em uma coisa legal quem é mãe e pai aqui? quase estou eu você não é para você não é ser o mesmo mas sua mãe está lá eu sei Natália estava com dor de garganta primeira coisa que alguém vai fazer febre, estou certo ou errada? por quê? porque a febre que é o sofrimento indica que alguma coisa não está bem no organismo dela o sofrimento é a febre da alma nossa, gostei eu estou bem fala bem mas é, gente o sofrimento é a febre da alma alguma coisa não está bom quando a gente sofre então a gente vai e descobre o que é é isso e quando a gente fala se tem uma coisa errada se você vai para o inferno satanás vai te pegar então, espera aí se existe satanás Deus criou satanás? então aí que está você está perguntando o que é isso você vai te cantar não, entende? não, é que ali a gente falou não, é que ali a gente estava falando se existe Deus se Deus é todo poderoso por que vai ter um satanás? eu tinha que ser todo poderoso também eu ia viver todo mundo brigando ia ser uma eterna guerra esse universo não é assim ninguém ia assumir você é o próprio satanás é você mesmo a verdade é que as pessoas não tem nem consciência isso é justamente aquela outra pergunta que você fez e se fala em consciência de que eu sou o próprio satanás será que é a gente que causa o desfrimento do outro? e quando a gente causa o desfrimento do outro? ai isso não foi aportado hoje vai ser que o autorado do outro o serviço do outro é o pior o pior do outro não tem? não tem o pior pode ser pode ser é que assim vou dizer para vocês sem apologia a nada mas nós sabemos informações de Adolfo e Hitler é porque hoje a nossa história está melhor contada dos fatos mais recentes para os mais antigos Mas o imperio romano que dominou o mundo todo Como será que eles dominaram esse mundo? Pois é, eu já disse Eu mato a metade da raza, eu não vou inventar hoje Sabe, então teve muitos Acontecimentos lá no passado E quem estava lá no passado? Isso é bom, gente Vamos aqui, né? É, exatamente isso A gente aproveita e pergunta um negócio Já que sabe o que o gente está lá no passado Então todo espírito nasce Puro e ignorante, ainda estão nascendo Espíritos puros e ignorantes Ou a fila já parou, a gente está lá reciclando Vou te fazer uma pergunta Eu quero matar e eu quero te responder Deus gosta do ócio? Pensa bem Deus é perfeito Ele tem todas aquelas qualidades que a gente viu ali Ele Imagina se ele muta Lembra que a gente discutiu que Deus era incontável? Eu estava reciclando o povo Eu estava na campanha Por que o universo se expande? A gente não vai fazer Não Por que se explicaram aquelas sociedades primitivas? Os aborígenes, os continentes mais afastados Ou os menos avançados também A gente não é A coisa começa bem Mas pergunta, gente Então não faça, tem tempo ainda E ainda tem tempo A Natália hoje foi até um bem mais breve Do que eu imaginei Mas Isso é bom Porque permite bastante perguntas Pode fazer Não Eu vou fazer um Para ajudar o peixinho Não Faz a pergunta para tirar o peixinho É O que acontece com o nosso É É causa nossa mesmo Isso A Natália falou isso Mas Se a gente sair por aí A fazer passeios À noite Às vezes até ir trabalhar Com outras intenções Isso aqui Dá Dá-se a intenção Que algo Vem a nós Sem que a gente Fez nada Eu posso tentar achar um vídeo Aquele vídeo dos cafés Lembrando Pode Vou tentar achar o vídeo do café Mas a gente já veio O Marcelo falou um pouco disso também Eu falei um pouco disso O Marcelo também falou um pouco disso Será que a gente Será que tudo está envolvido Só no que eu fiz? Não Isso tem nada a ver Com o que eu fiz Acaso É isso que você está indo Se a gente já tem algo Que vem por acaso Mas tem um vídeozinho Que se eu soubesse Essa pergunta minha Tinha que me traz Eu sei que é uma Bate no mundo do café E disso daí Daí a gente Deixa cair A mulherzinha Que cai em cima Da cabeça de alguém Que bate com não sei quem Que escorrega não sei aonde Quem não sei Finalmente Esse efeito todo Chega no cara Que estava Com uma máquina Daquelas grandes De demolição E acaba Perdendo o controle da máquina Que vai demolir O andar onde O cara está tomando Cafézinho Esse vídeo Ele é propositado Ele é Vamos assim dizer Exagero Mas a intenção É mostrar Esse vídeo Exagero Porque é assim Pode parecer pouco Mas a Natalia Está no ônibus Dá um bom dia Para o motorista Com cara feia O motorista Já tomou um café Que já estava Meio pintado Ele ainda está Meio de saco O cara freia O carro na frente dele Ele mete o pé Tudo no freio Ela não está Seguindo direito Aí ela cai Ele que cai em cima Da velhinha Que esbarra Não sei quem Às vezes Por uma coisa pequena Nós criamos Uma coisa Grande Lá na frente É um efeito Dominó É um efeito E a minha casa E a minha casa Será que estava bonita A minha Isso é que é feia A dona está De ver melhor Que a minha Mas dá para a gente Tentar melhorar Um sorrisinho Um dentre Achato Uma parede Uma parede Para um homem Do ônibus Será que E existe sempre A possibilidade De a gente fazer Alguma coisa Mais Sempre existe Só tem que colocar A cachola Para o funcionário A gente tem um problema A Marília Prolaçante Na década de 70 Escreveu um artículo Ela dizia assim Que a felicidade Não existe Mas ela é ótima Porque a gente A gente acha Que para ser feliz Tem que ser um mega Acontecimento Tem que ser uma novela Das oito Café de novela Das oito A cintura Da novela Das oito E não é assim A gente não vê As pequenas coisas Porque a felicidade É uma soma De pequenas coisas Que acontecem Agora Como a gente Diminui a felicidade A gente maximiza A desgraça Cortei algo errado Faz um drama Faz um carnaval E a gente sempre Sempre procura O culpado Que é Deus Não, Deus não gosta De mim Deus não quer Então você já viu Mulher como é? É um bicho muito complicado Por que mulher? Porque a mulher Que só diz Pelo Ai meu cabelo Tá todo olhoso Aí no outro dia Ai meu cabelo Ele é lindo E corrido Podia ser encaracolado Aí o outro Ai meu cabelo É bem encaracolado Que ele é um liso Que o cara que é carrega? Com o filho Pergunta para ele Você liga o problema De ser careca Porque eu nunca vi Ele falou Homem é mais difícil De reclamar disso Geralmente a gente É uma barriga A barriga atrapalha A mulher A mulher Se emagrecer no espírito A mulher Se emagrecer no espírito Mas quando a gente Faz a mulher É o primeiro De ser cavalo A mulher A gente percebe Que elas reclamam Principalmente no cabelo Nunca tá do jeito Que ela quer Às vezes ela tá excelente A roupa tá aquela coisa Nossa, você tá linda Ah não Eu acho que tá peitada Aqui Aqui eu tô com uma sensação De concorda Marcelo Mulher se veste Pra outra mulher Você não entendeu? Aí que tá o negócio É, você se veste Pra outra E não pro teu marido Só tá ali no bolso Você entendeu? Então você quer sair Você quer fazer bonito Pra concorrência É verdade É verdade Depois do que sofrer Depois do que sofrer Se o óculos está sujo O que isso vai enxergar? Só pra essa questão Do acaso Que ele tá discutindo Eu só queria acrescentar Uma coisa Normalmente Algumas coisas Parecem acaso Mas elas não são bem acaso Esse filminho Esse é muito legal Gênesis A gênesis Claro do acaso O acaso pode acontecer Até pode Mas Na boa Sabe o que é Quem vai ser privilegiado Pelo acaso? Alguém que já Ter o momento pronto Pra receber esse acaso Se você tiver Um fluxo De pensamento Uma média Que você é Como se for Você não fez nada De mal pra ninguém Mas você o tempo todo Assiste Cidade Alerta Assiste Brasil Urgente Assiste pelas desgraças Tudo Você tá guardando Na sua cabeça Uma tendência Muito maior A acreditar Que tá vindo um desastre Na sua direção É uma energia Exatamente Você pode propiciar Um desastre Talvez pelo fato De você Acreditar No que tem um desastre Desgraça É Sabe o que é Gente A Natália falou Uma coisa interessante Pra gente Eu queria que a gente Pensasse numa coisa assim Sim Tem muita gente No farol Pedindo dinheiro Sim Será que todo mundo Que tá no farol Que o dinheiro assalta? Não A gente sabe Que notícia Que gente que tá no farol E assalta A televisão Mostra a gente Que tá no farol E assalta Mas será que todo mundo Tanto Salta Sabe A gente tem que tomar Um cuidado Porque as vezes Uma notícia De um É Vira uma Generalização Muito grande Porque a gente Só tem a notícia Daquilo E uma crítica Que é feita Principalmente a mídia Sempre foi feita Que a mídia Mostra as coisas ruins Mas coisas boas É difícil de se mostrar Você lembra O caso da escola De base Acabaram Que a escola Com a vida Daquelas pessoas Aí a investigação Deu negativa E ninguém deu Uma linha Que aquilo Foi negativo Porque não vende Jornal Agora A culpa é de quem? Da gente Que consome Ótimo Eu acho que a gente Já respondeu As perguntas básicas Se o jornal Vende coisa ruim É porque as pessoas Podem comprar Coisas Coisas Natália Por que dominar Que sentido assim? Lembra que a gente Falou no começo Que quando As pessoas Que dominavam As religiões Faziam a gente Acreditar em culpa Em situação de vítima Porque as pessoas Que acreditam vítimas Elas tem menos força Para fazer alguma coisa melhor Elas estão acreditando Que elas estão Que elas estão Em uma situação Muito pior Do que as que ela Realmente está No caso da mídia Hoje em dia Fazem muita gente Acreditar Que o mundo É um lugar horrível A gente acreditando Que o mundo É um lugar horrível A gente vai ter Menos vontade De reagir É bem semelhante A pessoa amedrontada Ela não quer sair de casa Ela sai de casa Há pouco Ou então Ela fala Ela começa a se conformar Mais Ela começa a falar É um caminho Exatamente As coisas são assim mesmo Eu vou deixar A mulher aí mesmo E a pessoa Na verdade Não sabe Que ela tem poder Para lidar tudo E a gente Enfatiza muito O caso da desgraça Eu acho que O que acontece De clínicos De tudo em geral Sempre aconteceu É que hoje A tecnologia Está muito avançada Câmeras Para todo lugar O celular Então é Tudo que acontece No mundo A gente está Até lá A gente fica Tem mais facilidade Até receber as palavras Exatamente Então a proporção A coisa veio Em uma proporção Muito maior Do que ela tem A gente tem Imagina Até pouco tempo atrás Tinha Trigo que comia gente Tinha trigo de antropólogos Né Se a gente não falava A gente está sempre melhor A humanidade está sempre melhorando Não que A humanidade não quer vida Ela não quer vida Eu acho que é uma grande Exatamente A gente tem que fazer Nossa parte É isso mesmo Deixa o barulho Deixa o barulho Para lá Cada um de nós Tem o nosso trabalho Para fazer É isso aí E por falar em trabalho Para fazer Nós já precisamos Do nosso Eu vou pegar aqui Eu posso fazer Só um pouquinho Para quem tiver interessado Em ler Sobre isso Que a gente discutiu hoje Tem alguns livrinhos bacanas O Ação e Reação É um legal É muito legal Mas a Ação e Reação Exige que a gente Leia a codificação Então para o pessoal Que já está no curso Mediúnico Que já leu Pelo menos o livro Dos espíritos Dá para pegar Um que é muito legal Também É o céu e o inferno Lá no caderno Que é da codificação Também Ele traz vários Ele discute A justiça divina Ele discute Ah lá O Hector já trouxe Está com o encosturado É muito legal Porque ele discute Se existe uma justiça divina Será que dá para ter Como a gente tem Código Civil Código Penal Aqui na Justiça da Terra Será que Deus tem um também E o Allan Kardec Está tentando procurar Uma lógica Dentro do que acontece Com as pessoas Do que seria a justiça divina Esses dois livros São muito bacanas Eles vão dar um aprofundamento Para as questões Que a gente estudou hoje Pronto Semana que vem Nós vamos receber Um expositor Que não é da casa Não sei se vocês perceberam Até agora A gente está trazendo Instrutores da casa Nós estamos levantando Galera E agora eu dou mais uma notícia Hoje é a primeira exposição Da Natália Não tenho nenhuma experiência De forma alguma Mas eu pus ela no fogo Não é como pôr no fogo Igual aconteceu com o senhor Anís E eu também estava aqui Por conta do fogo Né A gente tem material rico Dentro da casa A gente tem pessoas Que dão aula de nível E a gente quer mostrar Para vocês isso Por quê? Porque às vezes Alguém estava fora Querendo saber Poxa, será que a gente Tem gente de nível na casa? Temos pessoas Desses de nível na casa Então Nós trazemos as pessoas Da casa Estamos trazendo As pessoas da casa Para mostrar o nível Que a gente tem aqui Só que a semana que vem Quem vem é Sebastião de Camargo Ele não é da casa Ele trabalha na rua O que é expositor lá em Minas Ele vem expor E ele vai dar continuidade E ele vai falar assim No começo era A primeira semana foi A questão do dia a dia Aprender erros E acertos Hoje foi a questão divina Deus Castigo Provas e expiações Como é que é isso? E a semana que vem é Entre ação e viação Como é que eu vou O meu crescimento individual Em relação a isso? Então nós temos Uma sequência Num crescimento lógico Dentro das coisas E a semana que vem É a continuidade disso tudo Se Deus Não é o culpado Das provas e expiações Provas e expiações Que a gente descobriu Lá no começo Que são provas, expiações Missões Em colaboração Com o universo Que nós colaboramos Para o universo Crescer É a lei de ação E reação Que é Responsável É ela que é responsável Para o nosso crescimento Individual Então você vai se ligar Maior para responder isso Eu espero que vocês Estejam aqui Semana que vem Para mais Esse debate Eu acredito Que vai ser uma coisa Bem rica também A nossa busca Que é aprender mais E por conta disso Hoje O presentinho É um livro Do curso básico De espiritismo Segundo ano Que trata Da reforma íntima Porque assim Né Se a culpa não é de Deus É nossa O que eu preciso Posentar Agora Vocês vão ler o livro Reforma íntima Se vocês tiverem alguma dificuldade Vocês podem falar comigo Porque eu conheço Uma casa de construção De material espiritual Né E a gente vende Com Com 10% de desconto 20% de desconto Material espiritual Para a gente fazer A reforma íntima Entendeu E eu vou pedir Para a nossa assessora Para tirar De Tirar o nome dos aleatórios Para a gente ver Quem é O grande felizardo A grande felizarda De hoje Você esqueceu de dar Boa noite Qual o nome dele Trinta e quatro Gente, eu não gosto desse nome Trinta e quatro Abelma Abelma Eu vou deixar Com a Natália Enquanto a gente Vai fazer o encerramento A Natália vai dar Uma psicografada Com o espírito dela mesmo Né Ela vai entrar em concentração E vai escrever Uma mensagenzinha E te entregar o final Ela precisa De uma canina Ela não precisa De uma canina Eu Preciso De uma canina Ah, obrigada E ele tem uma canina E nós vamos então Vestir os nossos olhos Para chegar na parte Do encerramento De hoje Eu espero que Eu não só espero Mas eu tenho certeza Que foi bem legal Por conta das perguntas Que surgiram E mais Por conta das discussões Que surgiram Porque Muito mais do que Só perguntas Nós tivemos As pessoas aqui Escondo As opiniões Delas E esse espaço É para isso Para a gente Desenvolver Conhecimento Da doutrina espírita Então eu fico feliz Na presença de vocês Com certeza A Natália também Ficou feliz Com a presença de vocês Com certeza Muito Aguardamos a semana Que vem E agora nós vamos Nos concentrar Novamente Na nossa individualidade Vamos nos colocar De novo Dentro do nosso Mundo íntimo E por conta disso Vamos realizar Aquela nossa tarefa Que eu poderia dizer Rotineira Mas aquela Para a rotineira É uma palavra Que incomoda Porque tudo aquilo Que eu faço Com rotina Muitas vezes Eu não presto atenção Hoje eu peço Para a gente Fazer uma rotina Diferente Vamos prestar Atenção Na rotina De hoje Vamos prestar Atenção No que a gente Está mentalizando Se até agora Eu mentalizava Coisas desagradáveis Hoje Neste instante Eu quero mentalizar Coisas agradáveis E as coisas agradáveis Que eu quero mentalizar Elas tem que ter Uma finalidade Elas tem que servir Para alguém Ou para alguma coisa E é neste instante Agora Que nós vamos Então Rogando a espiritualidade Que recolha Essas nossas Mentalizações positivas Que recolha Esses nossos Pensamentos De equilíbrio Que recolham Esses nossos Nossas doações Energéticas Que leva As pessoas Que estão doentes Do corpo As pessoas Que estão Sofrendo dos mares Da alma Que muitas vezes Não se apercebem Das doenças Que estão sofrendo Que muitas vezes Não se apercebem Que estão focalizadas No desagradável Quando nós Fomos criados Para sermos Felizes Senhor Que essa Nossa doação De energia Retire dos olhos Dessas pessoas Retire da alma Dessas pessoas Tudo que possa Estar Cegando Elas Tudo que possa Estar Atrapalhando Elas Tudo aquilo que possa Estar incomodando Ou atravancando A evolução Desescritos Vamos também Fazer mentalizações De agonia Em favor Daquelas pessoas Que estão Em situações Que não gostariam De estar Alguns Presos A locais Ou a situações Desagradáveis Para elas Trabalhando Em um emprego Que não lhe agrada Ou Presos Nas detenções Ou Sequestradas Pela vida Ou por uma Circunstância Dívidas Compromissos Das quais Muitas vezes Se sentem Impotentes De vencer Quando não Contivam Dentro de si Até o suicídio Que a espiritualidade Recolhendo Essa nossa doação Leve Legitivo A essas almas Que levem Um consolo Que levem Esclarecimento Que os abraçam Com carinho E busquem Dentro de sua Diligência própria Mostra a essas almas Que não é Se furtando Do aprendizado Que nós vamos Eliminar O movimento Vamos também Rogar Aos espíritos Amigos Neste instante Que recolham As nossas energias E leve A locais Que estejam Precisando Que neste instante Agora Nós não tenhamos Ideia De mentalizar É possível Que pessoas Estejam Precisando E As circunstâncias Que elas estejam Passando Não nos vem à mente Mas os espíritos Sabem Quando as pessoas Precisam O merecimento Dessas pessoas E muito mais Que isso Quanto a misericórdia Divina Deve atuar Que nós Doadores Também sejamos Beneficiados Com a espiritualidade Também nós Recebamos Neste instante O abraço Da espiritualidade Dos nossos amigos Que se não estão Neste instante No corpo Neste corpo De carne Igual nós Não é por isso Que nos estimam Que ao saímos Daqui Saímos Como de braços Dados Com esses amigos Que eles nos acompanhem E nos orientem Sempre Que nós saímos Daqui Com a capacidade De relembrar Cada palavra Da Natália Que eu saia Daqui Com a capacidade De deixar Cair do caminho Gotas Daquilo que a Natália Hoje nos expus Que eu possa Levar para as pessoas Que eu encontrar Um pouco De consolo E de conhecimento E que Principalmente Diante das dificuldades Da vida Senhor Jesus Nunca nos falte Disposição Para o trabalho Porque é É no trabalho Senhor Principalmente Que nós Resolvemos Problemas Nós Que nós É Que nós Amém Nós Amém Amém